Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui e nesse vídeo eu vou trazer mais uma questão do ENAD de 2019, agora do ENAD ou da Avaliação da Engenharia de Produção e está falando sobre uma questão da parte de custos de armazenamento e é uma questão bem interessante porque ela envolve a questão de derivadas. Então nós temos aqui a questão 10, dando o nosso ENAD de 2019. A gerência de produção de uma empresa fabricante de calculadoras definiu como objetivo garantir o custo mínimo de estocagem. O perfil de produção da empresa indica, por meio de dados históricos, que o custo de estoque C de X, ou seja, o custo em função da variável X em milhares de reais, é dado pela expressão, então sempre o custo aqui vai ser dado em milhares, por C de X igual a 1 terço de X elevado ao cubo, menos 11 sobre 2X ao quadrado, mais 24X, mais 31, para X maior que zero, em que X representa em milhares o número de calculadoras produzidas diariamente. Neste contexto, o número de calculadoras produzidas por dia que minimiza o custo de estocagem é... Bom, vamos lá, pessoal, a questão de minimizar o custo, o menor custo possível. Como que a gente consegue determinar esse número? Vamos lembrar um pouquinho do cálculo diferencial. O que representa as derivadas, ou o que representam as derivadas? As derivadas, elas representam para nós as taxas de variação. E nós temos um conceito interessante, que é quando a derivada de uma função qualquer, ela é igual a zero, nós podemos afirmar que este ponto, ou ele é um ponto de máximo, máximo, tá? Então, vou colocar aqui, máximo, local, ou ele é um ponto de mínimo local, tá? Muito bem. Então, note que nós estamos falando aqui, minimiza. Então, a gente quer o valor mínimo, tá? Então, se a gente calcular essa derivada, derivada da nossa função, e igualar ela a zero, a gente vai achar os valores de x que correspondem aos pontos de máximo ou mínimo, tá? Então, pode ser um ou outro. Como eu sei qual que é um, qual que é outro, tá? Através da segunda derivada da função, né? A nossa f'' de x, tá? Quando eu calculo essa segunda derivada, se a derivada, ela é, segunda derivada for maior do que zero, né? Lembrando que a segunda derivada indica a concavidade, né? A forma da curva, a flexão que a curva está, né? Então, maior que zero indica uma flexão voltada para cima. E se a flexão é voltada para cima, nós temos um ponto de mínimo. Certo? E se caso aconteça o contrário, né? A derivada de segunda ordem, ela for maior, menor do que zero, nós temos uma flexão da curva voltada para baixo, tá? Então, quando a flexão é voltada para baixo, tá? Nós temos um ponto de máximo, tá? Então, isso aqui é o cálculo diferencial nos traços, tá? Então, o que a gente vai proceder para resolver essa questão, né? A gente vai calcular a derivada, igualar ela a zero, achar os pontos que podem ser máximos e mínimos, né? Os pontos potenciais, e depois fazer a verificação pela segunda derivada, tá? Então, vamos pegar a nossa função, vou fazer um traço aqui. A nossa função é c de x igual a 1 terço de x ao cubo, menos 11 sobre 2x ao quadrado, mais 24x, mais 31, e a gente vai calcular a derivada, né? Então, a derivada da nossa função custo em relação à variável x vai ser igual a, né? Derivada de 1 terço de x ao cubo, né? Derivada de polinômio, né? Cai o 3, vai ficar 3 sobre 3 que vai dar 1, e vai ficar x ao quadrado. Então, a derivada de 1 terço de x ao cubo é x ao quadrado. A derivada de menos 11 sobre 2 vezes x ao quadrado vai cair o 2, né? Vai ficar 22 sobre 2 que vai dar 11. Então, a gente pode dizer que é menos 11x, tá? A derivada de 24x é 24, e a derivada de 31, né? Que é o termo constante na nossa expressão, é zero. Então, temos a derivada, tá? Já vou calcular também a segunda derivada, né? Já que a gente vai utilizá-la. Então, a derivada de segunda ordem vai ser dada por derivada de x ao quadrado é 2x, e a derivada de menos 11x é menos 11, e a derivada de 24 é zero. Então, temos a primeira e a segunda derivada, tá? Para achar os pontos de máximo e mínimo, né? A gente vai igualar essa derivada a zero, tá? Igualando ela a zero, nós vamos ter, então, uma equação do segundo grau. x ao quadrado menos 11x mais 24 vai ser igual a zero, tá? Por ser uma equação do segundo grau, nós teremos aqui dois resultados possíveis, tá? Então, vamos ver aqui quais são eles. A gente pode resolver por Bhaskara, soma e produto, a forma que você achar melhor, tá? Se eu fosse fazer por soma e produto, né? A soma das soluções são 11, tá? E o produto é 24. Então, quais dois números somados que dão 11 e multiplicados dão 24, tá? Pode fazer por Bhaskara? Pode, né? Mas, então, a soma, ela é 11, tá? E o produto é 24. Os dois números que atendem esses critérios de soma 11 e produto 24 são x1, né? Primeiro valor de x igual a 3. E o x2, segundo valor, sendo 8. Vamos ver, ó, 3 mais 8, 11 e 3 vezes 8, 24. Então, eu tenho aqui as soluções. Agora, o que nós precisamos saber, né? Qual desses valores, tá? Vai passar a apresentar pra gente um custo positivo ou um custo negativo, tá? Dependendo do caso, a gente vai ter ou o máximo ou um ponto de mínimo, certo? Então, podemos ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Então, vamos fazer o teste da segunda derivada, tá? Então, a segunda derivada para o valor 3, tá? Então, substituindo 3, nós teremos 2 vezes 3, 6, menos 5, é menos 11, vai dar menos 5, tá? E isso caracteriza, então, que deu uma imagem negativa. Então, para 3, nós temos um ponto de máximo, tá? Então, quando x é 3, nós temos um máximo da nossa função, tá? E o valor da segunda derivada para quando x é 8, tá? Nós teremos 2 vezes 8, 16, né? 16 menos 11, nós vamos ter 5 positivo e nós temos, então, um ponto de mínimo, já que a segunda derivada, ela apresentou um valor positivo, tá? Então, 3 gera um máximo local e 8 gera um mínimo local, tá? A gente procura exatamente o que minimiza, tá? Então, nós temos que o valor de x que minimiza, né? O custo de armazenamento vai ser de 8, mas o enunciado fala que x é dado em milhares, então, são 8 mil peças, tá? Então, assim você vai ter o menor custo de armazenamento produzindo, então, 8 mil peças e temos como resposta, então, a letra C, tá? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele auxilie vocês nos seus estudos. Grande abraço, fui! Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado do vídeo,